Essa Vida E sempre eu defendi o meu querer de mil maneiras E que então você chegou, a outra latitude você me levou Me entrega a sua luz, me faz sua dona Dona desse amor, dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna Você é a prova viva que existe alma gêmea Do teu amor eu sou a dona Quando olho pro passado eu não sei Como te encontrei Será que você estava me esperando? Deve ser que o universo nos juntou Confabulou Estava já designada a ser sua dona E então você chegou, a outra latitude você me levou Me entrega a sua luz, me faz sua dona Dona desse amor, dona desse abraço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna Você é a prova viva que existe alma gêmea Do teu amor eu sou a dona Já é totalmente meu Somos como areia e mar Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Dona do seu corpo e alma de cada pedaço Mas o que eu sonhei, minha promessa eterna Minha promessa eterna Você é a prova viva que existe alma gêmea Do teu amor eu sou a dona Se a prova viva que existe alma gêmea Você mesmo, você és a prova viva que existe alma gêmea Você suicidaliza dew 급agem O que é isso?